Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar os 10 novos mods que foram adicionados essa semana dentro do Minecraft. Se você, assim como eu, gosta de mods, olha, fica até o final desse vídeo, porque no final do vídeo eu tenho um mod bônus pra mostrar pra você. Pode até anotar, você nunca viu isso dentro do Minecraft. Já deixa o like agora pra não esquecer e vem aqui comigo conhecer essa lista. Winter Mods. Esse mod, ele muda a jogabilidade do Minecraft, adiciona novos mobs, armaduras, itens e até mesmo novos biomas. Porém, como ele é um mod novo, ele é muito recente, ele apenas adiciona uma nova armadura e um novo mob, que é o Zumbi das Neves. E ele atira bola de neve em você. Porém, o mod, ele tá bem na fase inicial, então vamos esperar por mais atualizações, porque esse mod promete ser bem interessante. Ele está bem simples por enquanto, mas com certeza vai ficar melhor. Creeper Pedestal. Já imaginou você ter um altar de um Creeper dentro da sua casa aí no Minecraft? Bom, agora com esse mod será possível você ter esse altar de Creeper, né, esse pedestal de Creeper. E ele adiciona dois novos blocos pedestais, né, de duas cores diferentes. E tome muito cuidado quando você achar algum ou ter um desses pedestais dentro da sua casa, pois... Quando você clica com o botão direito, ele simplesmente spawna bilhões e muitos, muitos Creepers. Então, assim, pode ser sua sentença de morte apertar nesse pedestal. Mas é um mod bem interessante, bem diferente, eu acho que eu nunca vi algo parecido assim. Então, baixa esse mod e coloca aí dentro da sua modback bizarra. Pop It Mode. Bom, tenho certeza que você já ouviu falar do Pop It, certo? Bom, aquele brinquedo que virou moda em todo lugar do mundo e agora está dentro do Minecraft. Sim, ele está perdendo a moda ultimamente, mas tem muita gente que ainda gosta desse brinquedo. E se você quer adicionar coisas relacionadas a ele dentro do Minecraft, com esse mod agora é sua chance. Além de adicionar o Pop It, ele também adiciona armaduras e mobs relacionadas ao Pop It. Então, se você gosta desse brinquedo e gosta de Minecraft, junta as duas coisas e tenha experiências divertidas, eu diria. Fala a verdade, você não tem um desses brinquedos dentro da sua casa? Comenta aqui nos comentários. Be Armor and More. Se você já sonhou em algum dia ser uma abelha rainha dentro do Minecraft, agora com esse mod isso será possível. Ele adicionou uma armadura de abelha, além de adicionar também espadas e até mesmo uma blaster. Uma arma de abelha que você ataca ferrão, ele atira picadas e elas têm 50% de chance de envenenar o alvo. Praticamente você agora vai atirar o seu próprio ferrão nos outros, é bem estranho, eu diria. Ele também adicionou alguns outros itens que você realmente pode até colher pólen das flores, eu achei bem interessante esse mod. Então, se você quer uma ideia meio bizarra para colocar na sua modpack, baixa esse mod que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Lunas Kawaii Cloud Mode. Bom, se você gosta de coisas super fofas e quer colocar isso no Minecraft, eu te apresento esse mod de roupas kawaii dentro do Minecraft. Sim, pessoal, não precisa dizer muito, né? Praticamente ele adiciona várias e várias roupas fofas no Minecraft. Além de adicionar também até orelhas de gato, como rabos de gato também, que você pode estar vestindo aí o seu personagem. Se você está procurando um mod fofo para colocar no seu mundo, esse mod com certeza vai ser muito interessante. Sim, eu sei que os mods estão bem fracos por enquanto, mas calma, daqui pra frente eles só vão melhorar. Mukai Mode. Olha, esse mod aqui me surpreendeu, porque literalmente ele adiciona uma criatura chamada Mukai Groppi, que ele é como se fosse uma espécie de besta branca com um lindo pelo dourado. Tipo uma vaca chifruda, vamos dizer assim, mas muito mais bonita, vamos dizer a verdade. E além disso, pessoal, além de ele adicionar esse mob, ele também adiciona carne dele, obviamente, e também adiciona uma armadura que você pode craftar com a pele dele, que é uma armadura que te deixa chifrudo, mas ela é muito bonita, por sinal. E também adiciona um arco e flecha do Mukai Groppi, né, desse mob. E ele é muito poderoso, ele é muito legal mesmo. Então se você quer um mob lendário, uma criatura mítica, vamos dizer assim, pra você encontrar no Minecraft e ter uma armadura incrível, baixa esse mod e coloca na sua modpack. Esse mod é bem simples, mas ele me surpreendeu bastante. Kitsune Mix Add-ons. Bom, se você é assim como eu e gosta de estruturas exploráveis dentro do Minecraft, esse mod aqui com certeza é pra você. Ele adiciona um pequeno número de estruturas que são criadas no mundo normal, né, conforme você vai andando. E são várias coisas bem legais, como um jardim de flores, poste de luz, uma parada de descanso, uma mini fazendinha, até mesmo, pessoal, casas e até mesmo uma torre cheia de looting pra você estar explorando. Esse aqui é um mod bem, mas bem pequeno mesmo, mas com conteúdo muito bom mesmo. Recomendo muito vocês baixarem e colocarem dentro da sua modpack de exploração. Apesar de ser um mod simples, ele é muito bem feito e muito interessante. Medieval RP Mode. Você gosta de mods medievais dentro do Minecraft? Olha, eu te apresento esse novo mod que ele adiciona uma coisa muito, mas muito interessante. Ele simplesmente adiciona cavaleiros que você pode simplesmente torná-los seus próprios cavaleiros com dinheiro. É, pessoal, você pode gravitar dinheiro e dar pra esses cavaleiros que você encontra pelo mundo. E eles literalmente vão te seguir, vão fazer tudo que você quiser. É, praticamente eles vão virar seus soldados imperiais aí. Você pode realmente construir um reino, um império com vários e vários soldados lutando ao seu lado dentro do Minecraft. Esse mod ainda não foi concluído, como o criador disse, mas ele será um mod muito bom, isso eu tenho certeza, porque ele já tá com quase 120 downloads. E vamos esperar por mais atualizações, porque com certeza esse mod vai ser cada vez mais incrível. Ele até adiciona uma coroa que você pode colocar pra ser literalmente o rei. Então baixa esse mod e coloca dentro da sua modpack. Power Masks. Já imaginou virar o Máscara, só que dentro do Minecraft? Bom, agora isso vai ser mais ou menos possível com este mod. Ele simplesmente adiciona algumas máscaras com vários poderes pra vocês terem. Então praticamente você consegue craftar todas elas e cada uma vai te dar um efeito diferente como você colocar. E literalmente, pessoal, esse mod vai adicionar apenas mais golems dentro do seu Minecraft. Ele adiciona uma nova pedra que vocês podem craftar. E fazer um golem de planta agora no seu Minecraft. Uma coisa muito interessante é que, além de serem muito fofinhos, ele também vai coletar sementes do chão e plantar automaticamente pra você. Então ele vai te ajudar aí na sua agricultura, na sua fazenda do Minecraft. E o criador pretende adicionar vários e vários golems, atualização após atualização. Ele é um mod novo ainda, que adiciona apenas um golem por enquanto. Mas vamos ficar de olho nesse mod, para nas próximas semanas, com certeza, vão ser adicionados bem mais golems pra você estar explorando aí dentro do seu mundo. É um mod bem interessante, que eu particularmente gostei bastante. Sim, Skeletons. E chegamos ao último mod, mas calma, ainda tem um mod bônus nessa lista, que você vai ver depois desse mod, né? Mas praticamente esse mod aqui, ele adiciona esqueletos bebês dentro do Minecraft. E sim, bom, assim como os zumbis têm os zumbis bebês, por que não os esqueletos não podem ter os esqueletos bebês, não é mesmo? E uma coisa muito interessante é, além de eles serem muito bem feitos e animados, eles também são muito bem detalhados. Dá pra até ver coisas que eles estão carregando nas costas, como, por exemplo, uma espada que eles carregam, uma espada de madeira. Além da animação deles serem bem bonitas, e sim, pessoal, todos os esqueletos agora vão ter um bebê. Então o esqueleto vai ter um bebê, o cavalo-esqueleto vai ter um cavalo-esqueleto bebê, o esqueleto perdido também vai ter um esqueleto bebê perdido, e até os esqueletos withers, pessoal, vão ter os esqueletos bebês withers. E uma coisa muito interessante é que eles ficam segurando a própria cabeça de um esqueleto wither nas mãos. É um mod bem interessante e muito bem feito e trabalhado. Não é à toa que já tá com quase 16 mil downloads. Então se você ainda não baixou esse mod, você tá perdendo muita coisa no seu Minecraft. Baixa esse mod e coloca dentro da sua modpack. E chegamos, enfim, pessoal, ao último mod que eu quero trazer pra vocês, que no caso é o Anka Mode, e vocês sabem que eu gosto de trazer mods bizarros como mod bônus aqui pra vocês. E bom, esse aqui não é diferente. Ele adiciona um novo mod, que é o Anka, e o próprio criador fala que é um modelo grande e estranho, que ele é um péssimo criador em Block Beans. Então, tipo assim, pessoal, esse mod aqui foi mais ou menos feito aí pra ser mais ou menos cômico. E uma coisa interessante é que quando ele morre, ele dropa um disco também, um disco de música, que no caso eu acho que é a música dele, eu não entendi direito, tá? Mas eu não pus no vídeo pra não ter copyright, porque vai que essa música é perigosa, né? Mas se vocês quiserem testar, baixem esse mod e colocam aí dentro da sua modpack. Ele é um mod bem bizarro, mas aproveitem, eu acho que esse mod vai ser interessante e útil de alguma forma. Mas bom, pessoal, o vídeo infelizmente vai ficando por aqui. Realmente, muito obrigado a você que assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se não é inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. E bom, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. E aí